Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Junior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa, pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Está tudo pronto para começar a partida, a gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Boa tarde, Kleber, boa tarde. Dá o toque e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem, Anderson Daronco. O Daronco apita com Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleinesch nas bandeiras. O corte foi feito. Arremesso lá também. Adilson. Patrick, a abertura é boa. O torcedor gostou da trama. O torcedor gostou da trama. Fez bem a jogada. A bola foi boa. E a posição? Legal. Tenta puxar o contra-ataque. É, velho. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Quando você jogava a bola, você achava legal? O técnico ficava... Vamos, Caio! Vamos, Caio! Quando o técnico fala isso é porque ou você não está bem no jogo ou está participando pouco. Você preferia não ouvir isso. É, velho. Se ele esquecesse de mim um pouquinho era melhor. Olha que jogada, hein? Casares meteu boa bola. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Ajeitou e encheu o pé. Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! 1 a 0! Era um jogo controlado. Um lance isolado acabou fazendo o gol até aqui. O lançamento feito fica entre o lançamento e o chutão para frente. Você pode escolher. Foi opção, se apresentou, segurou. Olha o perigo aí, ó. Olha o perigo aí, ó. Abertura na direita. Boa movimentação. Marcado. Ficou sem a bola. E não vai ter vida fácil. Sempre um marca o corpo e outro na sobra. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Abel. A gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho. Futebol na Globo aqui, emoção. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Luan. Chega a bola lá do lado direito. Adilson tenta puxar o contra-ataque. Viu e abre para ele. Vamos contra-ataque. Agora pode ser um contra-ataque bom. A posição é normal. Mandou para longe. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Ever. O corte foi feito. Olha que boa jogada, ó. E vem com perigo. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Chegou rasgando, chegou tirando. Fez bem a jogada. Olha o lançamento. E o goleiro pega! A defesa é difícil. Defesaça. Para evitar problema, aí alguém falou para você, estava sozinho. Então avisa. Então fala. Nessa altura, quanto menos fumaça, melhor. Manda para longe. Ingo. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Meteu boa bola. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Olha que jogada, hein? Faz abertura. Torcida gostou da trama. Atento, faz o corte. Bola foi boa. Seja que é o contra-ataque. Boa movimentação. Fábio Santos vem para o contra-ataque. Ele vai para cima. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. O passe foi muito forte. Essa alteração aí caiu. Mexida boa. Não é errada a substituição. Não é errada a substituição. A bola vai viajando da direita para a esquerda Voltou aqui para a direita Tira, joga para longe Recebeu o Luan, cruzou E o árbitro apita Termina o jogo